Vamos fazer uma berinjela hoje super rápido e saudável para nossa refeição. Eu usei aqui uma berinjela grande, gente, olha, cortei assim em fatias finas. Vou acrescentar azeite. E vou grelhar ela na frigideira. Já grelhei aqui as berinjelas. Estou usando aqui um sachê de molho de tomate, eu coloquei sal, orégano, os temperinhos que a gente gosta. Vou colocar aqui um pouco no refratário. E as berinjelas a gente vai enrolar assim, olha. Dessa forma. Enrolei aqui a berinjela. Vou acrescentar mais molho, gente. E parmesão ralado. É apenas isso, gente. Olha que fácil essa berinjela. Fica muito gostosa. Não vai carne. É ótima. Pode fazer. E vou levar ao forno até gratinar tudo. E está pronta, gente, a nossa berinjela assada ao molho. Deixei uns 20 minutinhos gratinando no forno. E fica uma delícia, gente. Isso aqui com um arrozinho, uma salada, hein? Fica perfeito. E é bom que não vai carne, você viu? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe o vídeo. E ative o sininho das notificações. Até a próxima.